Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Queridos, 50 mil, já se foi, já passamos de 50 mil sócios. Castanho e Fernando Miguel mandam o seu recado. Cabo Daciolo não fica para trás e vá em São Januário fazer a sua oração. Tamo junto, Daciolo. Souza, revelado pelo Vasco, diz em suas redes sociais que estará sorteando 10 planos para sócios torcedores para estar ali ajudando ainda mais o nosso Vascão, queridos. Você que está conhecendo o nosso canal agora, já chega se inscrevendo, aperta nesse botão vermelho, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro e não esqueça, olha o dedinho, deixa o like, o like ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado, queridos, vocês que sempre ajudam. Já se inscreveu? Muito obrigado. Queridos, o que você está esperando? Já falou para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, para a sua tia, para os seus familiares em geral, para os seus amigos, para aquele amigo do seu trabalho, já associou ao Vascão? Então, está esperando o quê? Daqui a pouquinho são 100 mil sócios, hein? Olha lá, hein? 100 mil sócios. É logo ali. E aí a gente vai reconstruir essa história. Que torcida maluca, cara. Eu sou apaixonado por essa torcida. Ainda bem que eu sou Vasco. Eu dou graças a Deus porque eu carrego essa Cruz de Malta desde o dia que eu nasci. Minha antiga bicicletinha Monarca, cheia de Vasco. Quanta honra, quanta alegria. Muito obrigado por ser Vasco. Quando eu cheguei hoje da escola, que minha mãe olhou para mim e falou assim, Alex, me mandaram aqui no zap. Eu estou querendo uma carteirinha dessa aqui do Vasco. Falei, nossa mãe, a minha mãe querendo se tornar sócia do Vasco. Já está sócia. Mais um associado ao nosso Vascão. E você está esperando o quê? Gente, vamos chegar a 100 mil sócios. Vamos reestruturar. O gigante acordou. A nossa torcida acordou, queridos. Nós vamos reestruturar esse Vascão, cara. Não tem como não, cara. Se a gente fizer um trabalhinho de informiga, de informiga, a gente consegue ali um Vasco muito aguerrido em campo com toda certeza. Ô, torcida maravilhosa. Parabéns, cara. Eu sou igual a essa imagem aqui, ó. Jamais vou te abandonar. Vocês sabem o tanto que eu amo e sou apaixonado por esse Vasco. Eu não abandono o Barco, não, Vascão. Pode contar comigo. Conte sempre. Um salve pro meu amigo Mauro Marcelo Galdino. Aqueles braços do Marcelo Galdino. Também para Lohane Pereira. Tamo junto, Lohane. Castanho e Fernando Miguel estiveram mandando o recado. Vamos ver o recado aí. Você sabe a importância de ser sócio, pra gente ter um Vasco cada vez mais forte. E o sócio gigante está com uma promoção imperdível essa semana. 50% de desconto nos planos sócio-torcedor. Tamo junto, capitão. Nosso goleirão da colina mandando o recado. Bora se associar. E ele também esteve jogando o Ario. Cabo da Ciolo. Vamos ouvir. Glória a Deus. Senhores, 4 jogos, 12 pontos. Libertadores, eu creio. Você está ouvindo esse vídeo. Tem um propósito. Associar ao Vasco. Sócio-torcedor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 12 pontos. Libertadores. Glória. Sim, tamo junto da Ciolo, queridos. Próxima meta é essa aqui. 60 mil. Estou achando que eu vou voltar aí já na segunda edição das nossas notícias com 60 mil ou mais vascaínos. Queridos, você que está tendo estresse na hora do site, entenda. O servidor não está aguentando acompanhar. É muito vascaíno em cima. Então, faz no horário da manhã. As minhas associações que eu fiz para amigos e para familiares foi pelo período da manhã ou o período mais à tarde da noite. Porque, ó, hoje é 60 e sexta, quem sabe 100. Nós lançamos o desafio de 50 mil. Vocês lembram, já espaçamos dele, então é isso, queridos. É, galera. O Souza aí, mais uma vez, participando assiduamente do Vascão, esteve ali fazendo a promoção na sua rede social. Vai estar sorteando 10 planos de sócio-torcedor. O intuito vai pagar durante um ano. O intuito são aqueles queridos vascaínos que não podem estar ali tornando-se sócios, às vezes porque estão desempregados. Que Deus possa abençoar nossos irmãos aí que estão desempregados para eles conseguirem o seu emprego, o seu ganha-pão. Então, segundo ele, vai estar ali sorteando 10 planos de sócios. Tamo junto, Souza. Salve para o amigo Hamilton Brito e também para o Ângelo Nacerda. Queridos, jamais vou abandonar esse gigante. Já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado pela inscrição. Apertou no botão vermelho, ativou o sininho. Show de bola. Compartilha o nosso canal para geral aí. Vamos chegar a 40 mil também. Tamo junto, meus queridos. Saudações, vascaínas. Tenham todos uma excelente tarde. Um forte abraço. Valeu! O sentimento não para, pois todo o vascaíno tem amor infinito. Cantarei de coragem, ajuda a casa.